Aqui em Belo Horizonte o funk é discriminado Pensa que nossos bailes tem que ficar de lado Mas pode ter certeza, não quer aparecer Vou pedir ao nosso Deus para o funk não morrer Aqui em Belo Horizonte o funk é discriminado Pensa que nossos bailes tem que ficar de lado Mas pode ter certeza, não quer aparecer Vou pedir ao nosso Deus para o funk não morrer Humilde Cristiano e o servo Daniel Já chegou arrebentando e alegrando os fiel Acabou a extra beat, aonde vou curtir Infelizmente choque, nem mais tu vai ouvir Quer fechar nossos bailes, meu Deus com humilhação Somos emissos do funk, não queremos confusão Hoje já de galera, é coisa do passado Meu sonho, meu senhor, é por todo ser amado Tu pode conseguir, apenas tu tentar Se você for meu amigo, vem pro bailar de dançar Se você não venceu, é porque você não quer Quebra essa muralha, amigo bota fé O bonde está formado, só falta pra você Sem rixa de galera, só na paz e pode crer Pois se tu me dá respeito, eu vou te respeitar Seja puro e realista, pra entrar em BH Aqui em Belo Horizonte o funk é discriminado Pensa que nossos bailes tem que ficar de lado Mas pode ter certeza, não quer aparecer Vou pedir ao nosso Deus, para o funk não morrer Aqui em Belo Horizonte o funk é discriminado Pensa que nossos bailes tem que ficar de lado Mas pode ter certeza, não quer aparecer Vou pedir ao nosso Deus, para o funk não morrer Os MCs do funk, que agita e é fiel Começando o caro nosso, Cristiano e Daniel Edinho e Fernando, Orlando e o Vaguinho Elby e o Celé, vem suar num sapatinho Neguinho e mascote, ou boca e neguinho Puxando esse bode, chamo MC Paulinho A torce MC Bel, e o Saddam e Bagalo Não importa o que seja, todo mundo no embalo As asas de Belô, não dão chance pra gente Não estamos acusando, mas também não estou contente A nossa é as comunitárias, a nossa maior fonte Que de segunda a sexta sacode Belo Horizonte Pedir ao grande Deus, que ajude os manos meus Que querem subir no funk, mas até hoje não deu Aqui em Belo Horizonte, ou Rio de Janeiro Não importa onde moro, o importante é ser panqueiro Aqui em Belo Horizonte, o funk é discriminado Pensa que nossos bailes, tem que ficar de lado Mas pode ter certeza, não quer aparecer Vou pedir ao nosso Deus, para o funk não morrer Aqui em Belo Horizonte, o funk é discriminado Pensa que nossos bailes, tem que ficar de lado Mas pode ter certeza, não quer aparecer Vou pedir ao nosso Deus, para o funk não morrer Estamos terminando, sempre estamos lutando Sou MC Daniel, sou MC Cristiano Discriminação do funk, está solto pelo ar Pare de maltratar, me deixe apaisenar Nossos burros, sempre chora, chora, sempre quando vê Aqueles bailes fechados, que já mexeu com você A antena São José, pede a paz para voltar Nosso movimento funk, que já tá para arrasar Aqui em Belo Horizonte, o funk é discriminado Pensa que nossos bailes, tem que ficar de lado Mas pode ter certeza, não quer aparecer Vou pedir ao nosso Deus, para o funk não morrer Aqui em Belo Horizonte, o funk é discriminado Pensa que nossos bailes, tem que ficar de lado Mas pode ter certeza, não quer aparecer Vou pedir ao nosso Deus, para o funk não morrer Aqui em Belo Horizonte, o funk é discriminado Pensa que nossos bailes, tem que ficar de lado Mas pode ter certeza, não quer aparecer Vou pedir ao nosso Deus, para o funk não morrer Aqui em Belo Horizonte, o funk é discriminado Pensa que nossos bailes, tem que ficar de lado Mas pode ter certeza, não quer aparecer Vou pedir ao nosso Deus, para o funk não morrer Pode crer Pode crer